Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de músico alegria aqui com o senhor? Então vamos lá gente, cante com o senhor, bem alegre essa musiquinha, tá bom? Vamos lá! Em toda festa de São João, tem fungues e tem balão, o maramento no quintão e a sanfona no Paranão Manda com a trilha começar, não vou mais querer parar, você vai ser o meu pai a noite inteira, até o sol ralhar E é aí que o milho vira a palunha, o velho pega a vergonha e a espiga vai assar E é aí que a madeira vira a fumeira e até a nossa solteira não tem nada pra chegar Anariei, anariei, tem bojo pra cada um pra cada um escurinho com você Anariei, anariei, mulher na qual me guarda do que seu pai não pode ver É isso aí gente, que raiá bacana, legal né? Então a proposta do senhor para hoje, Natal, é os elementos da música Você ouviu a música direitinho e viu que tem muita coisa na festa Então nessa festa do raiá, você vai descrever pro senhor Ou pode pintar, ou pode até mesmo pegar uma revista, recortar esses elementos E colar, terá foto e mandar aqui pro senhor Se você não quiser nada disso, você ainda pode pensar no que Pode dançar, dança aí com o pessoal da família, registra e manda que o senhor tá aguardando Boa festa gente, um abraço, até mais